Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o guris era pra mais um episódio da nossa série Random Class aqui do Black Ops 2 Estamos aqui na tela do nosso PC pra nós ver qual classe que a gente vai jogar aqui hoje Então vamos lá, eu sempre faço essa parte pra vocês verem ao vivo a arma que eu vou tirar E pra vocês também que quiserem fazer vocês poderem ver como que se faz, beleza? Esse aqui deve estar sendo o primeiro vídeo do dia, ainda vai ter mais um de Black Ops 2 Então você que está pedindo Black Ops 2 assista os vídeos gurizada E está aqui a nossa classe galera, de M27, Hardline, Scavenger, Extreme Condition, Cap Ó, os Strix tem Hunter, Killer, Car Package, Load Star A gente vai poder pegar um Dogs no Car Package, gurizada Bom galera, está aí a nossa classe, beleza? Vou dar um cortezinho maroto, vou lá pra tela do Prey e já volto Guardem aí Voltamos aqui gurizada, já estamos aqui com a nossa classe pronta Jam 27 aí Os Strix também estão prontos Então vamos embora, vou dar mais um corte, vou procurar uma partida aqui E quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Aí galera, voltamos aqui já Mapanukin Foquintal A partida vai estar no começo, a partida não está completa Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Vendo essa classezinha Ela está sem estoque, isso é um grande problema pra nós Mas estamos 4 barra, moleque Estou novamente com o controle do Prey 4 aqui Porque eu estou mais acostumado a jogar com ele Não veio ninguém aqui O cara lá passou correndo Sem estoque Dificulta bastante a mobilidade do bagulho Agora, mexa-se Ai Ah, por isso que eu estava estranhando, cara No controle do Play 4 não tem vibração no controle Aí fica meio estranho Ainda mais pra mim que estava acostumado Mas beleza Vamos lá Já começamos bem aqui Vamos ficar perto desse bagulho aqui Que o cara botou pra nós Epa Sai daqui Tem uns caras camperando aqui em cima Veja Karozski Boa garoto Eu estou vendo que hoje vai vir esse Vai vir esse Esse Dogos no Car Packed, cara Estou vendo que vai vir esse Dogos no Car Packed, maluco Eita, nós Tem um cara aqui, maluco Tem um cara, velho Vamos subir aqui Sem estoque fica muito ruim, galera Eu sou muito ruim sem estoque, velho Vamos tocar nosso passaralho Ó, tem dois lá, velho Vamos pegar nosso Nosso streak, velho Ó o cara aqui Boa O cara lá, velho Meu Deus Não mata não, viado Não, cara Nossa, o LMG retirou meu streak Vamos tocar nosso Car Packed aqui, cara Nossa Mano, ia pegar a Load Star, velho Ainda dá tempo Os caras do meu time são ruins Tem um cara aqui Matei O que que vai vir, velho? Eita, nós Tem um cara aqui, velho Mata, velho Boa Aguante de resposta Bom, já dá uns assiste pra nós Vamos recarregar aqui Os caras do meu time soltaram até um AV pra ajudar, velho Eu não acredito que eu perdi o Load Star pra aquele cara, velho O cara era muito ruim Mas ele tava de radar também, né Aí o problema é gameplay Caralho, a conexão tá muito boa, velho Tem um cara aqui, maluco Tem um cara aqui, velho Eu vi ele Nossa Eu pensei que eu tinha matado Matei agora, foi Vamos lá, vamos com calma O caralho, velho Olha o 24, velho da puta Sai Com calma Quero pegar o Load Star, velho O meta é pegar o Load Star aqui hoje Eu vi um cara pulando aqui Cadê ele? Ele tá aqui, ó Não, 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 não Não, não Tem dois Matei Calma Vamos recarregar Olha que mira horrível Eu perdi de novo, caralho Nossa, velho Não acredito, cara Esses caras são muito ruim, gurizada Mas eu tô pior Pensei que eu tinha matado o cara, velho Olha lá Matei Não pode chocar aqui, não Vamos ver o que vai vir Ainda dá tempo de pegar o Load Star, cara Nossa, o que que veio, moleque Load Star é o caralho Olha só o que que veio, velho Galera, vocês... Ai, caralho Agora o... A destinação me fodeu Vocês tão pedindo pra me trazer vídeo de BO2, cara? Estou trazendo aqui, então por favor, cara Deixa o seu like pra fortalecer aí Tô tentando agradar vocês Trazendo Black Ops 2 E Black Ops 3 Vamos lá, velho A gente pegou o bagulho ali, cara Os caras ainda tão na sala Ó, o vante de escolta matou um Os pau deles já vindo pra cá que eu tô ligado Ó, os pau deles vindo pra cá que eu tô ligado, moleque O cara aqui na frente O Load Star já era Bom, galera, o gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa o like O favorito pra ajudar na divulgação Meu Deus Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixando um desse episódio A gente não pegou o Load Star A gente podia ter pego, velho Porque esses caras são ruins, garoto Mas... Não foi dessa vez Mas a gente pegou um vante de escolta, moleque doido Filha da puta aqui, Valor Meu Deus O cara tinha que nascer lá, né, velho Mas beleza Tem um cara aqui Cadê ele? Fando aqui Nossa, velho Morri, cara 28 Deixa eu botar esse cara 28 barra 7 Não foi um gameplay nada demais Mas estamos aí trazendo Black Ops 2 pra vocês Beleza? Bom, galera Então era isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Black Ops 2 Só lembrando mais uma vez Que terá mais um vídeo de Black Ops 2 E mais um de Black Ops 3 ainda hoje Então Fiquem ligados aí no canal Beleza, gurizada? Então não mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! I'll take you on a ride If you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret